Aqui é Tex Burger, vem pra cá, porque hoje tem desconto aqui na Tex Burger, isso mesmo, você vai saborear as mais deliciosas porções, os mais diferentes e incríveis lanches e hoje ganha 15% de desconto na sua despesa aqui na Tex Burger, falando que veio o anúncio aqui no Mais Bendez, bom dia Thalita. Bom dia, isso mesmo, hoje é dia de trazer a família, os amigos, pra vir saborear o melhor hambúrguer de Joinville, com várias opções, cordeiro, linguiça blumenau, picanha, fraldinha, costela, além de porções, bebidas, drinks, coquetéis. A Tex Burger fica aberta de segunda a sábado ao meio dia para o almoço, inclusive Thalita aos sábados, tem uma feijoada que eu já provei, é deliciosa, maravilhosa e é muito disputada e aos domingos, abre as suas portas, a partir das 18 horas, oferecendo porções, lanches diferentes, me fale um pouquinho desses lanches. Isso, então aos sábados a gente tem a feijoada, é um buffet completo de feijoada, mesmo agora com o calor, a gente vai estar servindo feijoada. Os lanches, então tem uma variedade muito grande, lanche prensado e gourmet, temos o especial do Tex, que é o carro-chefe da casa, então são dois hambúrgueres, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon e tá fazendo o maior sucesso. Tem também aquele lanche de linguiça blumenau. Também, linguiça blumenau, queijo colonial, é muito bom. A Tex Burger fica aberta de segunda a sábado ao meio-dia para o almoço, aos domingos a partir das 18 horas, aqui na Max Collin, número... 349. Telefone da casa... 3439-6502. Vem pra Tex Burger, porque hoje é que você vai saborear os mais deliciosos lanches da cidade e ainda vai ganhar desconto. Vem pra cá! Música 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 Música